Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando a atualização que chegou aqui no PKXD dos novos skates e bicicletas como vocês podem ver, a atualização do ano novo lunar ainda não foi embora eu acho que ela termina daqui 5 dias, pelo que estava escrito lá essa atualização nova é só para alguns itens que chegou aqui, tá bom? Dos skates e das bicicletas, então vamos ler aqui primeiro a mensagem Onde que é? Não, apertei errado Aqui Veículos no PKXD Os tão esperados veículos leves chegaram ao universo PKXD Conheça a loja da Ariel e divirta-se com skates e bicicletas Quero uma carona? Sozinho nunca mais Dê carona para seus amigos Mais pets Novos pets chegaram Temos duas variações de pets, tigre e o dragão lunar para você encontrar Eu acho que eu não consigo coletar as moedinhas Capaz que não tem Bom, acho que é só isso, né? As bicicletas e os pets Eu tinha comprado esses pets aqui ontem Achando que ia vir eles E aí eu devolveram, né? Porque tinha que ter esperado Não era nem hora Vamos ver se tem alguma novidade aqui Ah, tem uns pets por gema O dragão é 240 O tigre d'água é 260 E os dois vão ter 425 Poxa, eu achei que dessa vez não ia ser por gema Achei que dessa vez ia ser lá no Acho que é só isso, né? Que tem aqui Os pets Parece que tem alguma coisa de armadura Não Que ela tava Como um novo Vamos lá Vamos olhar pro centro, né? Que é Cadê? Cadê? Onde que é, gente? Ah, aqui Acho que é só aqui, né? Mesmo Não, não é aqui, não Ué, e chegou A sopinha também, ó A gente não tinha visto lá, não? Ah, a sopinha já tinha Não, já tinha a sopinha Só não tinha aqui, assim, né? Eu não lembro Tá, eu quero ver o negócio da bicicleta Ah, tá pra ali Bom, ainda não chegou tudo Como vocês estão vendo Ainda tem bastante item aqui pra chegar, ó Aqui, a bicicleta aqui fica de 2 Hoje é o jeito que fica Doideira Aqui tem Dois Olha que bonitos Será que é por moedas? Se for por gemas Eu não vou gastar, não Por enquanto Hoje eu sou o Ariel Veio comprar seu primeiro veículo Legal Temos vários modelos E mais ainda Estão por vir Então a coleção está só começando Depois acessa os veículos Pela mochila Divirte-se e fique seguro Ó, até porque é pra moeda Ó, tem como lugar também Assistindo anúncio Tem a bicicleta Essa dupla aqui E a de gemas Qual que é a diferença dessas duas? Ah, essa aqui é a mais simples Esse aqui já é a mais Eu vou só alugar aqui Por enquanto Já volto pra mostrar Como é que é Porque por enquanto Eu não vou comprar não Ó, pessoal Já aluguei aqui Uai, tá bugado, gente Ih, tá bugado Os negócios Olha aqui, tá Tá bugado Não sei se vocês estão vendo aí Mas ele Ele até que faz Algumas, ó Algumas coisinhas Mas tá bugado no pé Ah, que pena Acho que o PKXD Vai ter que atualizar de novo Pra poder consertar Esses bugs Olha como tá no meu pé Como vocês estão vendo Eu já tinha visto um vídeo Do Peter Toys Falando disso aqui Antes de eu Eu fui ver se o jogo Tinha atualizado E eu vi o Peter Toys Fazendo um vídeo E o dele Tava desse jeito também As bicicletas dele Tudo dele Tava assim Ó, vocês veem Que até aqui ela faz Um negocinho Que as rodinhas mexem Mas tá bugado no pé Tem as frases aqui É, tá bugado mesmo Os outros com certeza Também vai tá bugado Assim Bom, eu não vou comprar agora Eu vou esperar Ver se vai atualizar Pra consertar essas coisinhas E aí quando eu consertar Eu volto aqui E compro pra vocês E faço shots, né Comprando e E usando aqui Pra vocês verem como Tá, quer ver? Eu vou tentar alugar mais um Pra vocês verem Peraí Ah, não tem como Só tem como alugar o primeiro Os outros não tem como alugar Ah lá Aquela pessoa conseguiu Ué, por que começou Daquele jeito? Tem alguns Algumas pessoas que conseguem Outras não Eu não consegui O Peter Toys Também não conseguiu Eu não sei mais Pra quem tá assim Deixa aqui nos comentários Pro qual de vocês Também tá bugado Se um de vocês Tiver bugado ou não Comenta aqui Bom, então Eu não vou comprar agora Por causa disso, né Mas quando consertar Eu compro e mostro pra vocês Porque o meu tá bugado Então esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o seu like Tá bom Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho Da notificação Pra você não perder nada Tá bom Então Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau